Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai devirar o teu amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Serei os teus pés Nas asas do sonho Ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Serei os teus pés Vai se entregar pra mim Sou um pássaro de fã Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Tirei os teus pés Tirei os teus pés Ei, 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 ei Vai ter grande amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Vai se entregar pra mim Sou um pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga Não nega a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sem draga pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Tão longe do chão Tão longe do chão Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Cavalgue em minha eterna paixão Oh Ei, 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 ei Ei, ei, ei Aquele grande amor Ei, ei, ei Sentindo meu amor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo Vai ser um de graça Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viazante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Obrigada